Eu gosto de citar, porque eu o vi na década de 60 com o Orlando Leite. Ele dizia que a nossa prefeitura é uma pobrezona. A nossa prefeitura é pobre. Itabuna! Itabuna! Tem menos de que conquista. O conquista tem mais do que Itabuna. Mais de 100 mil habitantes. Itabuna não tem zona rural. Se você passar Itabuna em direção a Ilhéus e viajar 10 minutos, você já não está mais em Itabuna. No entanto, Itabuna é o mesmo assadento. Onde está o nosso território é gigante. O que é no rádio ele não falava isso? Falava... Eu gostaria, para uma reflexão, de ver a minha terra. A prefeitura de Nova Iorque, Nova Iorque, a cidade... Nova Iorque, tem um orçamento de 85 milhões de dólares. Nova Iorque, tem um orçamento de 85 milhões de dólares. Tem apenas 3 mil e oitocentos funcionários. Nós temos a nossa cidade de Vitória da Conquista. Tem uma população de servidores, maior do que a população de muitas cidades da Bahia. E seguramente, e seguramente, a Bahia tem mais de 50 cidades que não tem a população que nós temos só de servidores. E o que nós estamos fazendo com o recadastramento? Nós estamos procurando aonde estão esses cidades. Eu gostaria... Eu gostaria, e esta foi a nossa fala, entrevistado que fui em duas emissoras aqui, a Brasília e a Rádio Público, eu disse, que os professores em greve, os professores em greve, fecharam o ano letivo no dia 26. Então, atrasou a férias, em praticamente em meio, mas nós não atrasamos o texto de férias. Hoje, hoje, está sendo pago, hoje está sendo pago o texto de férias dos professores. As demais categorias, rapidamente, estarão recebendo no escalonamento. Com detalhe, nós vamos pagar, vamos pagar até, porque nós poderíamos, nós poderíamos... Nós poderíamos pagar apenas o texto de férias relativo a 2017. Mas, nós tomamos conhecimento, são dados à disposição dos vereadores. A Secretaria da Fazenda está à disposição. Nós vamos pagar também, quase meio milhão de reais, de um terço de férias do governo passado. 저 Cisco, essa gente pode pagar, mas... Não sabeu que o que não é mentira, 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 mentira. Este dado, eu só me sinto desta casa que tem credibilidade, que forme a comissão para examinar o dado que nós acabamos de divulgar. Décimo terceiro. Décimo terceiro. Eu recebi a professora Seles bem antes e a professora Seles fez uma solicitação. Que ela precisa, na saúde, de pagar as horas extras até março e pedir o governo, só incitou o governo, que a prefeitura pagasse as horas extras na saúde. É janeiro, em fevereiro, em março, e que a partir de abril, não iria mais uma folha de horas extras. E é bom lembrar que o governador Rui Costa não paga para isso. O governo federal, o governo federal não paga para isso. O Banco do Brasil, a presidência, a Caixa Econômica Federal, as grandes potências do Brasil não pagam. Mas não vamos fazer! A prefeitura de me guardar a conflita. Eu pego para os caras do carinho, eu pego para os caras do carinho, eu pego para o carinho. Nós estamos e já decretamos. Abolimos a hora extra. Por último. Fora perfeito, fora perfeito, fora perfeito, fora perfeito! Fora perfeito, fora perfeito! Em último, silêncio, por favor, respeitando o artigo 86 do rendimento interno que a SESU pode ser suspeita. Fora perfeito, fora perfeito! Fora perfeito, fora perfeito, fora perfeito! Fora perfeito, fora perfeito! terra, a generosidade da nossa terra, a compreensão dos muitos servidores que estão entendendo que nós estamos acabando com privilégios. E eu sei que quando você acaba privilégio, tem essa resposta do processo que é natural. Muito obrigado, amém, bem. Estou muito confiante, confiante, feliz, na certeza que esse governo não é um governo de recuo, é um governo de avanço e nós vamos avançar e que Deus nos abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.